Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Marco Antônio e este é o canal Vida Contemporânea. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha de um perfume bem diferentão que é o Essencial Mirra Masculino da Natura. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para não ficar por fora de todos os conteúdos que eu estou publicando aqui neste canal. Estou soltando conteúdo aqui sempre durante a semana, conteúdos diversos e você se inscrevendo e ativando o sininho, você não vai ficar por fora de nenhum conteúdo aqui do Vida Contemporânea. Neste vídeo de hoje eu vou passar para vocês a resenha deste produto maravilhoso, porém diferente. Vou falar para vocês as notas, vou apresentar a fragrância, a embalagem, falar as minhas percepções, se é um bom perfume para dar blind, quer comprar no escuro, ou presentear alguém sem conhecer antes este perfume, dicas de investimentos, ocasiões, todas essas informações você encontra neste vídeo. Eu vou passar para vocês as notas olfativas que compõem este perfume, a pirâmide olfativa, já tenho aqui a colinha do site Fragrantica. As notas de topo deste perfume é Notas de coração Notas de base Bálsamo do Peru, muitas notas, né? E ele é considerado pela Natura um perfume oriental masculino. Vou começar apresentando para vocês a caixinha do produto, tá? É essa daqui, é uma caixinha que tem uma cor puxada para o cobre, um tom meio terroso, aqui na frente já vem escrito Essencial Mirra Natura, aqui tem aquele detalhe para quem é deficiente visual, para poder ler o produto, aqui tem algumas especificações, um pouquinho do briefing do perfume, e aqui está falando que ele é um amadeirado intenso, ó, tem três bolinhas marcadas. E aqui atrás, informações técnicas, né? O frasco do perfume é esse aqui, ele vem com a mesma cor cobre da caixa, aqui embaixo vem escrito Essencial Mirra, a tampinha preta, é um frasco super elegante, ele é poroso, tá? Ele não é transparente também, ele tem uma textura muito geladinha, muito gostosa. Aqui atrás não tem nada, aqui embaixo algumas especificações também, e aqui na frente, essa apresentação em relevo aqui, seguindo o padrão da linha Essencial, tá? Dos frascos. O borrifador segue também esse tom meio dourado, é um borrifador altinho, né? Ele tem o borrifador e tem esse pescocinho aqui, funciona super bem. Eu sinto muito bem assim que eu borrifo esse perfume na minha pele, ele tem uma saída muito fresca, né? Como vocês viram, ele tem bastante notas aqui, eu não consigo sentir todas, porém, dá pra perceber que é um perfume mega complexo, um perfume muito bem construído. Porém, é um perfume diferente, é um perfume que pode estranhar muitas pessoas. Então, assim que eu borrifo esse perfume, eu sinto ele bem fresco, porém, esse frescor, ele não dura muito tempo. Eu já sinto, basicamente, depois que eu passo ele, assim, depois de uns 10 minutos, ele já vai pro tabaco, pra mirra. Eu sinto um pouquinho de ameixa, um pouquinho de fruta, porém, é uma fruta seca, uma fruta mais... É nada doce, tá? É um perfume super seco, ele não é um perfume gourmand, não é um perfume doce, eu não acho, tá? Mas é um perfume extremamente resinoso, é um perfume que tem, sim, uma nota de mirra presente, com tabaco, é um perfume extremamente gostoso. Ele tem um certo dulçor, porém, é da baunilha, tá? E essa baunilha, ela não vem trazendo uma baunilha de sobremesa. Como eu falei, não é um perfume gourmand, é um perfume super bem construído, ele tem, sim, uma nota de doçura, porém, um doce mais seco, um doce mais incensado, tá? Você vai sentir um pouco esfumaçado aqui, por conta dessas resinas, da mirra, o tabaco, traz essa sensação. Ele tem, sim, uma pegada de perfume indiano, tá? Pra quem gosta dessa pegada de perfumes indianos, mais aromáticos, mais especiados, vai gostar demais desse aqui. Se não é o seu gosto, se você não gosta de perfumes diferentões, com uma pegada mais pesada, não vai gostar. Acredito que ele foi desenvolvido pra ser um perfume pra surpreender, um perfume pra chamar atenção, um perfume pra não passar despercebido. Quem usa esse perfume aqui, com certeza, é notado. Eu já usei esse perfume, já recebi elogios, assim, instantaneamente, assim que eu borrifei, pessoas já falaram próximo a mim, nossa, que cheiro é esse, cheiro bom, perguntando se é perfume importado, porque realmente, ele tem uma qualidade muito boa, que os locais ideais pra você utilizar esse perfume seriam numa balada, seria, assim, mais noturno. Até porque, como eu disse, ele é um perfume bem especiado, bem aromático, bem intenso, e no calor, acredito que ele não vai sair muito bem. Indicações, por exemplo, de roupas pra você utilizar, né, como ele é um perfume mais noturno, então ele vai muito bem aí com roupas de frio, roupas mais formais, tá? Acredito que foge aí um pouco de roupas esportivas, roupas pro dia, acredito que não é o ideal pra utilizar esse perfume. Porém, se você tiver e desejar utilizar, fique à vontade, tá? Eu só realmente não indico ele no calor muito extremo, porque ele pode desandar, e daí pode te fazer algum mal, dar uma dor de cabeça, dar uma náusea. Sobre fixação e projeção, a projeção dele é muito boa, justamente porque ele te dá uma sensação de perfumação prolongada, e isso é muito legal, né? Por exemplo, quando eu passei esse perfume, eu fiquei, assim, por mais de cinco horas, sentindo que ele estava exalando, é sensacional, e fixação ele fixou por mais de dez horas, tá? Em torno de doze, onze horas, eu conseguia sentir esse perfume vivo na pele. Se ele cair na roupa, por exemplo, se você passar na sua roupa, tome muito cuidado se for uma roupa branca pra não manchar. Porém, se for uma roupa mais escura e cair um pouco na roupa, vocês vão perceber que demora dias pra sair ou até lavar. Já ficou ali na minha roupa por mais de uma semana, e eu conseguia sentir claramente esta essência, esse cheiro na minha roupa. Se ele é um bom perfume pra dar blind, né? Que é comprar no escuro, sem experimentar antes, ou mesmo dar de presente, acredito que não, né? Com certeza não, porque é um perfume extremamente diferente, é um perfume extremamente pesado, é um perfume que não é fácil de agradar. Se você gosta dessa pegada mais resinosa, mais incensada, com bastante tabaco, mirra, vale a pena experimentar, ou até mesmo dar um blind, porque aí com certeza você vai gostar. Eu comprei no blind, eu comprei na internet, porém eu iria comprar de qualquer maneira, porque ele é um perfume muito bem construído, é um dos melhores perfumes lançados pela Natura no ano de 2020, e eu queria sim ter ele na minha coleção. Porém, se você tem poucos perfumes e quer ter ele só o básico mesmo pra utilizar no dia a dia, não recomendo o da blind, não recomendo comprar no escuro, porque a chance de você não gostar, achar bem estranho e deixar ele ali de lado vai ser bem grande. Na loja física não estava com a mesma promoção do site, na física ele estava saindo por R$196,00, e no site eu comprei numa promoção de R$120,00, e o frete ainda foi grátis. Então, este foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, diz aqui pra mim se vocês gostam desse perfume, se já sentiram ele em alguém, ou já experimentou em alguma loja, ou se tem esse perfume, diz aí pra mim se você gosta. Como eu falei, ele é um perfume diferente, vai dividir algumas opiniões, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai amar, então diz aqui pra mim a sua opinião, a sua opinião, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todos os conteúdos que eu estou soltando aqui também, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!